Estão abertas as inscrições para a segunda turma do Glúteo Pro 12 semanas. Vão ser 12 semanas onde eu vou mostrar, vou abrir para vocês as minhas planilhas pessoais de treino para os glúteos que fizeram eu, mas também essas pessoas que você está vendo aí na tela, terem esses resultados em apenas 12 semanas em treinos focados 100% em glúteos. Se você quiser participar, clica no link aqui embaixo, se inscreve e a gente se vê lá. Tamo junto, é só o começo e é rápido, tá? Isso aqui vai acabar, não vai ficar aberto para sempre não, tá? É nóis! Primeiro de tudo pessoal, a primeira técnica é o seguinte, eu vou sempre colocar o treino de glúteo antes dos outros treinos. Seguinte, é muito fácil quando a gente vai treinar um músculo, a gente deixar para treinar ele depois. Por exemplo, eu vejo muita gente querendo ganhar panturrilha, mas deixa para treinar panturrilha no final do treino. Ou então a pessoa quer ganhar abdômen, deixa para ganhar, para fazer um treino de abdômen no final. E a mesma coisa acontece com os glúteos. Os glúteos são músculos que algumas pessoas, tá? Algumas pessoas, elas não deixam para treinar o glúteo como primeiro movimento, como primeiro treino. E uma das técnicas que eu passei a ver que funciona, inclusive, não só eu, mas outras pessoas também passaram a ver, outros treinadores, doutores, perceberam que ao treinar o glúteo primeiro, eu consigo demandar, eu consigo dar mais força, conseguir colocar mais energia no treino de glúteos. Por quê? Tem uma explicação para isso. Bom, vamos supor que eu vou fazer um treino de perna completa. Eu vou treinar glúteo, eu vou treinar quadríceps, posterior de coxa, panturrilha, só que aí eu começo a fazer o treino com agachamento, depois eu vou para o levantamento de terra, depois eu vou para um exercício para o quadríceps, depois eu faço panturrilha, enfim. Aí eu coloco o glúteo como, o treino de glúteo como último, né? Os últimos exercícios como o treino de glúteo. O problema de fazer isso é, quando eu chego no final do treino, eu já estou esgotado, já estou cansado. Como que eu vou fazer um bom treino para o glúteo se eu já estou cansado? Então esse treino vai render menos, eu vou fazer menos força, eu já vou estar fadigado, eu não vou conseguir dar um estímulo legal para o meu glúteo. Então por que, ao invés de deixar o treino de glúteo para o final, eu não faço ele antes? Por que eu não faço treino de glúteo antes de qualquer treino? Essa é a primeira técnica, então. Colocar o treino de glúteos antes de começar os outros treinos. Ao invés de deixar para o final, eu vou fazer logo no começo. Porque isso vai me ajudar a colocar muito mais energia, a recrutar muito mais fibras durante o treino de glúteos. Porque eu não vou estar cansado.